Quem também tá no ritmo do carnaval é o Léo Aquila. Ah, é? É, vamos ver. Quero lá. Pra gente já é carnaval e nós estamos em São Paulo na tradicional Banda do Fuxico. Olha quanta gente linda! Olá, meu Deus! Ai, meu Deus! Menina, mas é pouca demais. Ai, quase nada. É só uma fábrica de beijo da Angelina Jolie. Você acha que o mundo é gay? Sério, amei? É. Gosto! Adoro! Nossa, é louca! Não é não, gente. Gostei desse cabelo, gente. Menina, mas como cresceu rápido. Então é formol. Você dorme no formol, né? Porque a cara tá toda conservada. Minha mãe ficou com ódio. Tem 13 anos, né, gata? Tinha, 15 aninhos só. Em cada perna, viu, gente? Dá uma volta pra gente ver o corpo. Gente, vocês sabem quem é essa pessoa famosíssima no Mercadão? Não. Ui. Não. A mulher feijoada. Não gostei. Mulher feijoada é porque já vem com linguiça? Porque eu sou uma mulher completa que já vem com rabo e linguiça. E mulher feijoada tem samba no pé? No truque da galinha, porque eu sou mulher. É, é. Agora o Marcos Ferraz, que foi eleito príncipe da banda. Quem é ser príncipe de uma banda com tanta mulher bonita que tem por aí? Na verdade, é uma honra, né? Essa é a contribuição que eu faço pra comunidade de LGBT. Mas você é gay? Pensou demais. Antes de você falar qualquer coisa, a gente tem que avaliar o seu visual, né? Olha lá. Menino, esse foi o marido que eu pedi adeus? Uau! O mais importante é... Que papo é esse de que você andou pegando a Jayce Arruda? Conviu muito tempo junto, mas na verdade somos apenas bons amigos. Arrasou. Esse é o Marcos Ferraz, que diz que não é gay. É gay ou não é gay, afinal de contas? Agora pode responder. Eu amo pessoas. Eu não gosto de taxar assim, é isso ou aquilo. A gente chama isso de bissexual, pode ser? É, como queiram, né? Mas vamos esclarecer, Fernanda Nunes não é travesti na gente. Olha, tem Natal, por que não acreditar em Papai Noel, né? Eu já nasci operada, graças a Deus. Eu já vi uma travesti pronta. Fá louca! Fernanda Nunes, nossa Ivete de Osasco, vai dar uma palhinha pra gente. É doce como mel e quente como a Bahia. Tem petiço, quem beija minha boca se apaixona vira um vício. Eu quero beijar! Mas eu não quero não, que senão borra minha boca. Não é uma delícia de pessoa? A gente dá vontade de pôr no colo, é que eu não aguento. É que eu tô com um peso excessivo agora. Não dá. Duas coisas inacreditáveis. 64 anos e, juro por Deus, não parece, e que nunca namorou. Ai, coitado! Nunca namorei, é engraçado. Eu acho que por causa do meu físico. O preconceito é maior por você ser mama brusqueta, se é que tem, ou por você ser obesa? Não, nenhum dos dois. Eu nunca vi tanta gente gostar de obesa como eu tenho visto. Lúcia! Mas gostar sexualmente falando? Sexualmente falando. Jura? É, tem um povo que gosta, uai. Todo mundo tem seu chinelo. Toda panela tem a sua tampa? Ah, não, não. Para, para tudo, hein? No meu caso, não aconteceu de eu ter o meu chinelo por enquanto. Mas, de repente, a gente tá na vida pra isso, né? Impecável Lully Fashion. Toda alegria, todas as cores do arco-íris, que é uma banda realmente que traz alegria, né, Léo? Ai, que ódio dela. Imagina, a gente é muito inspiradora, Léo Aquila. Aqui tudo é possível, viu? Inclusive uma paquita palmeirense. É verde o sangue que corre na veia, mancha, ele é uma guerreira. Paquita palmeirense pra alegrar os palmeirenses desse ano, adoro. Tá de sacanagem, meu. Você acha que os palmeirenses vão gostar dessa homenagem? Vai, menino, tem de tudo aqui. Vem pra cá, palmeirense. Agora você tá de cabelo novo, tá toda trabalhada no glamour. Eu tenho certeza que só essa pulseira deve valer uns cinco apartamentos. Não sei, assim, tô mais acostumada pro Brasil, ó. O quê? Vou dar um close, acabei de chegar de Miami. Lúcia! Fui só comprar a pena, porque a pena que tava... Nossa Senhora! Bom, ela esteve no exterior. Vamos saber se o inglês tá fluindo. Ai, não posso dar muito close, Léo. Essa é Silvete Montilla. E a coelhinha da banda resolveu sair da toca. Olha se essa pessoa não é a cara da riqueza, gente. Adoro. Você tá no TV Fama. Ai, ai, ai. Ok, ok. Tô super feliz. Obrigada, a gente teve esse com o Léo Águila. Olha o bofe. Ele é o estilo de amor, qualquer mulher gosta, cara. Bruno Camargo tá na capa da revista, já posou peladinho. Olha o material, queridinha. Espero que o povo olhe as outras tatuagens que eu tenho aí, que é em segredo. Bruno, você aceitaria namorar comigo? Ah, por que não? Agora? Você namora? Agora? Agora. Ah, então, gente, é isso. Dei conta do recado, né? Tchau. Vai sair uma fofoca louca aí. Ai, que divertido. Tchau.